Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo vamos apresentar uma planilha para controle de estoque simples desenvolvida no Google Planilhas, utilizando formulários do Google App Script para manipulação dos dados. Esta planilha concluída, ela pode ser adquirida no site do canal, link na descrição deste vídeo. Ok, recados dados, vamos para a apresentação das funcionalidades da planilha. Em uma próxima videoaula, eu vou explicar como que você vai colocar esta planilha na sua conta do Google Drive e permitir a execução de script. Neste vídeo, vamos nos ater à apresentação dos formulários. Clicando sobre o botão Entrada, abre o formulário de registro de entrada de produtos. No campo Data, já vem automático a data do dia. Para alterar, clico sobre o calendário e posso escolher a data que eu desejar. Seleciono uma linha, celulares, marca, por exemplo, LG, linha e marca e produto, você vai cadastrar. Mas no final da videoaula, eu vou demonstrar também aí os formulários de cadastro. Produto, vamos pegar o LG K12, código de produto, você vai ter um código, no meu caso eu não tenho. Quantidade, 50, nota fiscal, deixei liberado 6 dígitos para a nota fiscal. Observação é opcional, salvar. E automaticamente, salvo com sucesso, a informação do formulário foi enviada para a guia Entradas da planilha, que está oculta. Registro de ID 1006, LG K12, 50 unidades. A gente manipula a informação da planilha com ela oculta, das abas da planilha. Para pesquisar o registro, você precisa do número de identificação naquela linha. 1006, pesquisar, foi o último registro que a gente fez. O ID é gerado automaticamente no botão salvar. Então, somente para pesquisar, você vai digitar ele. Localizou o registro, não era 50, era 60, editar. Aí vai ser alterada esta linha, editado com sucesso. Vamos ver se alterou para 60, pesquisar. E a quantidade já mudou para 60. E também posso deletar esta linha. Deletar, deseja realmente excluir este item? Ok, quero deletar esta linha de registro. Excluído com sucesso. Vamos ver se de fato não existe mais o registro com o ID 1006. Não é encontrado, não existe este registro. E o botão limpar, limpa aí os campos do formulário para efetuar um novo registro. Entrada, bem simples. Vamos para o formulário de saída. Também é bem simples de utilizar. A data é o mesmo esquema do formulário anterior. Escolho uma linha. Por exemplo, celulares. O K12 agora a gente não vai ter. LG. Deixa eu ver se eu lembro um que tem saldo. Acho o K11. Quando eu escolher o produto, automaticamente o campo saldo já vai exibir quantas unidades daquele produto. Linha, marca e produto. Considera estas três informações para a soma do saldo. Qual que é a quantidade disponível. Quero fazer o lançamento de saída de 50 unidades. Observação é opcional. Salvar. Salvo com sucesso. A guia de saídas de estoque também está oculta. Vamos ver o registro que a gente fez. 1017. Então, a dezembro de 2020, celulares, LG, K11, 50 unidades. A gente retirou. Vamos ver agora a pesquisa. Registro 1017. Perceba que eu estou na última linha da planilha. Mas quando eu salvo, automaticamente é inserida mais uma linha na minha planilha. E assim vai. O registro de ID 1017. Ainda tem algumas funcionalidades que a gente deseja colocar nesta planilha. Mas já está aí perfeitamente utilizável. Pesquisar. Um LGK11. Quantidade de 50. No saldo, pessoal. Ele vai contar quando for edição. O que tem disponível. Mais as 50 unidades nesse exemplo. Que eu já utilizei. Se eu verificar o saldo, vai ser 718. Mas como eu tenho 50 unidades que eu estou editando. Aí o saldo para editar é 768. É o mesmo esquema para editar e excluir. Clicando em limpar. Limpa as informações aí do formulário. E a marca carregada de acordo com a linha. E o produto de acordo com a marca. Show. O mais divertido, galera, ficou este formulário. O gráficos. Este vai ser único. Vocês não vão encontrar em nenhum outro canal aí no YouTube. Quando eu abro o formulário. Automaticamente já vem o resultado geral. Então eu tive em unidade 53.680 de entrada. Saída 30.999. E o saldo aí 22.000. E este gráfico da direita vai trazer quanto que entrou. A linha vermelha é a saída. E a linha laranja o saldo. E eu tenho diversas combinações de exibição para este gráfico. Aí eu quero ver televisores. E estes gráficos, pessoal. Eles são feitos somente utilizando arrays. Eu não tenho este relatório na planilha. Eles são montados automaticamente via código. Por isso da velocidade. Vocês perceberam que ficou muito rápido. Então, televisores. Quero ver a marca Samsung. Estou fazendo o meu filtro. Que eu tenho em estoque. Quanto entrou, quanto saiu, saldo. Um produto específico. Por exemplo, TV32. Vai ser feito o cálculo. 38.375. E assim vai aí o saldo. Ah, TV39. Vamos ver se tem lançamento. Tem alguns lançamentos também. E aí, vai sendo exibido automaticamente. Ainda dá para escolher o ano. Deixei na 32 que tem mais dados. Quero ver 2020. Se eu tiver registro de mais de um ano. No meu caso, só tem 2020. Ah, 2021. Não tem nada. O gráfico não exibe nada. Voltei para 2020. O gráfico mensal do lado direito. Ele vai chegar até aí o filtro de ano. Quando eu escolher um mês. Por exemplo, janeiro. Vai mudar apenas este gráfico da esquerda. Ou seja, em janeiro. Teve 3.780 unidades de entrada. Saída 2.325. Saldo de 1.455. Que é esta informação. Que consta referente ao mês de janeiro. No gráfico da direita. Então, eu posso ver. Nesse gráfico da esquerda. Aí, quanto que entrou e quanto que saiu. Não é o que eu tenho de saldo. Do produto agora. Mas, o saldo daquele mês. Quanto que entrou. E quanto que saiu. Se eu ir escolhendo a opção de vazio. O gráfico vai retornando. Até chegar no geral. É entre 3 e 5 segundos. Aí, para fazer o cálculo do gráfico. Agora, estou no gráfico geral. Posso ver também. Escolhendo somente um ano. Ou pegar. Quero ver televisores. E já pular aqui para o ano. Também tem esta combinação. Então, tem diversas combinações. De gráfico. E aí, você vai brincando. Para analisar aí. Os resultados. E o mais interessante. É a velocidade. Que ficou este procedimento. Daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês. Também. Quanto código tem. Esta planilha. Ainda tem. Com certeza. Mais funcionalidades. Para colocar. Mas, já está aí. Perfeitamente utilizável. Esta planilha. No Google Planilhas. E outra vantagem. Pessoal. Deste formulário de gráfico. Se dois usuários. Estiverem utilizando. O formulário de gráfico. Ao mesmo tempo. Não vai ter problema. Porque. O gráfico. É gerado individualmente. Os dados. São capturados. E o gráfico. Gerado via código. Utilizando. E também. O Google Charts. Aí. Não vai ter problema. De um usuário. Selecionar. Uma opção de filtro. E o outro. Também. Ver. A opção de filtro. Que ele escolheu. Porque é. Independente. Cada ação. É independente. Captura os dados. E. Gera o gráfico. No entanto. No formulário. De entrada. E saída. Se mais de um usuário. Estiver utilizando. E ambos. Clicar. Exatamente. No mesmo segundo. No botão. Salvar. Um vai perder. O registro. Mas. Precisa ser. Pessoal. Exatamente. No mesmo segundo. Porque aí. O código. Vai pegar. O mesmo número de linha. Para salvar a informação. E vai colocar uma informação. Sobre a outra. Mas. É muito pouco provável. Que. Por exemplo. Dois usuários. Cliquem ao mesmo tempo. No botão. Salvar. Para cadastrar linha. Clico sobre nova linha. Basta digitar o nome da linha. Nova linha. Salvar. Registrado com sucesso. Quero colocar nesta linha. Uma nova marca. Agora tenho nova linha na minha lista. Nova marca. Salvar. Eu escolhi a linha. E a marca. Registrado com sucesso. E para cadastrar novo produto. Você vai escolher a marca. A nova marca que a gente colocou. E novo produto. Daquela marca. Salvar. Registrado com sucesso. Então está aí pessoal. As funcionalidades da planilha. Agora eu vou demonstrar para vocês. Apenas. Para vocês terem uma noção do código. Quanto código tem nesta planilha. Por isso que a gente não está disponibilizando gratuitamente. Eu demorei aí duas semanas para fazer. Esta planilha aí. Se tornar funcional. Tem mais funcionalidades ainda. Que a gente vai precisar estudar. De repente para colocar. Ainda mais tudo a partir do zero. Porque são procedimentos. Que não tem. Disponível pronto. Você tem que fazer. Tudo passo a passo. Como é o código dos gráficos. Chama o formulário. Marca a linha. Tem todos os filtros. E aí tem o código que vai gerar. Olha o estoque. Todo este código é responsável por comparar entradas e saídas. No final ele vai desenhar um array. Que a gente vai utilizar no gráfico. Que é esta parte. Esta informação que vai para o gráfico. Desenhado o array. No estoque mês. Também captura a informação referente. Aos dados de entradas e saídas. Então não pode mudar o nome das guias. Precisa deixar como está. E lá no final. A gente desenha o array. O cálculo. Dentro deste array. O array de cálculo. E daqui que é gerado o gráfico. Por isso eu não tenho na minha planilha. Nenhuma guia chamada relatório. Eu tenho entradas, saídas, linha, marca. Marca produto, produtos. Esse meses até vou analisar. Para colocar também dentro de um array. Porque quanto menos interação a gente fazer. Entre o código e a planilha. Mais rápido vai ficar o nosso procedimento. Enfim. Percebam que é uma quantidade bem grande de código. Se vocês desejam ter a planilha para estudar os procedimentos. Também é válido. Não somente para quem vai utilizar. Mas você tem aí muitos códigos de exemplo. Para você aplicar a outros projetos que você tem aí. No Google Planilhas. Se por acaso tiver aí. Vamos supor. Precisaria aí pessoal. No mínimo as mil pessoas com interesse de aprender. A fazer um projeto deste porte. Para que fosse viável a gente desenvolver e gravar tudo em videoaula. Se por acaso o número de pessoas interessadas em fazer esta planilha for suficiente. A gente pode pensar em gravar uma série de videoaulas de desenvolvimento desta planilha. Pessoal gostaram da planilha? Deixe o like aí na videoaula. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.